O que são esses processos energéticos? São produção de energia por meio da respiração, do metabolismo, carga e descarga de movimento e expressão dos sentimentos. Processo este, que são as funções básicas da vida. Se vocês lêem o primeiro caderno de psicologia biodinâmica, que é a entrevista da Greger, os primeiros capítulos falam exatamente isso. Do pico, do estresse, é o exemplo do choro. Tenho vontade de chorar, eu choro, e depois eu repouso, paro o choro e fico no relaxamento. É a mesma coisa, escrito de forma diferente. O corpo humano tem a capacidade de registrar os episódios pelos quais a pessoa passa durante a vida, desde o momento da concepção. Momentos felizes, traumáticos, dolorosos ou mesmo ameaçadores ficam arquivados no corpo de certa maneira, através de mecanismos de memória celular, que registra todas as experiências, cria certos padrões de vida e influencia a reação da pessoa consoante a esses padrões. Alguém tem alguma dúvida disso? De que o nosso corpo tem esse registro? Para todo mundo está bem fluido essa ideia? Ótimo! Esse tipo de defesa atua tanto na proteção do indivíduo contra a diminuição, contra ações externas e experiências traumatizantes, quanto na diminuição de forma gradual da espontaneidade das reações humanas, da capacidade e da auto-percepção, da sensibilidade para o amor, do afeto e compaixão, bem como dificulta a respiração plena e profunda. Em suma, impede que o ser humano viva a intensidade e plenitude. Então, o que ela diz? Se meu corpo registra todas as emoções, quanto mais emoções ruins eu sentir, mais eu me fecho. Quanto mais sensações positivas eu receber, mais eu ressignifico que foi ruim e desperto. Então, quais são as indicações da técnica? Quando eu falo massagem para bebês, sofre da borboleta. Muitas pessoas dizem, ah, mas eu trabalho com bebê. Não quero trabalhar com bebê. Não quero ter filho, não quero, não tenho acesso. E o top da borboleta é o transformador para tudo, para todas as idades. O que é gostoso do bebê, foi desenvolvido pensando no bebê, sim. Existem vários estudos mostrando a eficácia, de como ela é boa, produtiva, para a casa do bebê. Só que tem vários outros estudos acontecendo paralelamente nessas outras etapas. Então, quando uma mulher vem no meu consultório, fala, Thaís, fisiologicamente eu estou bem, não consigo engravidar. Trabalho. Toco a borboleta. Por sensibilização. Ou, estou com dificuldade de engravidar, estou tomando hormônio, tenho que fazer, sexo no dia, da ovulação, e aquela tensão, que agora engravida ou não. Trabalho. Lutos perimiais. Ah, eu perdi três filhos, três estações, ou um bebê nasceu, veio a falecer, trabalho. Porque está tudo envolvido no sentimento básico, que é a expressão de amor. O T.I. não é na sala. Imagina recém-nascido, às vezes ele pegou 700 gramas, a mãe não pode segurar ele no colo. E é uma massagem que funciona super bem. Porque ela só pode colocar a mão. E é a pontinha do dedo que vai fazer a massagem naquele bebezinho. Então, se vocês procurarem também, tem vários documentos mostrando o quanto os bebês reagem mais rápido à UTI, à incubadora, enfim. Abuso de alfa e droga, pelos pais. Parto difícil. O que é um parto difícil? É um parto com ocorrências, e com intercorrências. Então, por exemplo, uma mulher que no meio do caminho, sei lá, teve símbolo de Helper, uma doença que a gente imediatamente leva para a cesariana. Ou, no seu caso, o bebê nasceu, estava com um... O cordão em morro. O pescoço ou o do peito? É. Vou falar do momento do cordão. Que não necessariamente ele estava em sofrimento fetal por conta do cordão. O cordão, ele balança, ele balança com todo o bebê. Depois eu mando para ela dar umas fotos de um cordão bem engraçado que eu tenho. Porque o bebê está em movimento, né, na barriga e ele vai se laçando. Dentro da barriga, o bebê não precisa estar com o pescoço não sufocado, não apertado, porque ele não está usando o pulmão para respirar. Quando o bebê nasce, o cordão ainda fica pulsando de um a cinco, seis minutos. O sangue passa do cordão para o neném, nesse período do pós-parto. Ele previne o bebê de anemia até dois anos. Hoje a nossa medicina fala vamos colher o sangue do cordão e congelar, porque um dia talvez a gente vá usar essa célula, né. Então assim, eu prefiro meu filho com dois anos de anemia do que um dia talvez precisar, né, das células dele para fazer alguma coisa. Então, quando esse sangue para de pulsar no cordão, expande o pulmão e aí ele precisa do oxigênio, né. Tem crianças que nascem com dez voltas, gêmeos que nascem um enrolado no outro e a gente só desenrola, a gente, né, a carteira, o obstetra, no caso, só vai desenrolando o pescoço. Às vezes a imagem dá mais agonia para a gente, né, que a gente acha que precisa não estar enrolado do que qualquer outra coisa. Muitos médicos usam isso como indicação errada para precisar? Sim, muitos, né. Eu não sei qual era o sofrimento. É, eu não sei qual era o sofrimento do seu, mas, difícil falar que é porque o pulmão dele não estava expandido, né. Não, não, mas ele, eu não sou como batimento cardíaco com esse creme. É, mas é muito, é porque assim, cada parte é um parto, né, então o último parto que eu trabalhei foi domiciliar, o bebê estava com baixo batimento cardíaco, fiz brigadeiro, e aí para a mulher o coração dele super subiu, porque ela já estava há um tempo sem comer glicose, né, então, uma xícara de brigadeiro super subiu, e aí o bebê nasceu. É, você está no seu plano de cordão, você já fez? Não, não sei assim, a gente tem que o cordão tem alguma corda, mas não é, é uma coisa que é elástico. ele é elástico, ele é cosentinho, ele é burro, ele é resistente. A hora que a gente vem emolada no nosso depois a gente não enforca. Não, não enforca por conta disso, ele não precisa das vias como a gente precisa, né, é. O que acontece às vezes, né, é de ter um, sei lá, o cordão, dá uma dobra, aí bate a oxigenação do bebê, mas a gente não sabe disso no hospital, nem em casa, nem nada. São as fatalidades que acontecem, né. Anestesias, naquele caso de a mulher, às vezes, é só uma anestesia e perde a sensação da contração, tem que fazer fórceps ou cesariana, né, ou o bebê nasce muito molinho, por efeito da anestesia também. Cirurgia cesariana, a separação da mãe logo após o parto, abuso físico, emocional e sexual. A massagem é uma forma ampliada de tocar com qualidade, proporcionando descanso em partes do corpo todo. É difícil vocês descreverem o que é essa massagem para alguém sem ela experimentar, né, porque todas as palavras que a gente usa ainda estão insuficientes, sabe, para a sensação que ela tranquila. A massagem é bastante adequada para bebês, uma vez que saíram da sua posição fetal, né, e precisam se alongar, né, entender os seus músculos juntas, coordenar os movimentos, habilitando melhor para habilidades físicas. E ainda beneficia a frequência cardíaca, a respiração e a digestão. Uma vez eu fui fazer essa manobra com uma paciente, ela era estudante de medicina, bastante deprimida, e eu fui fazer essa massagem nela e aí, no final, né, porque no meu peito tem uma parte de um colo e ela falou assim, você me colocou assim para eu aprender a respirar? Eu estava só seguindo a técnica, a leitura que ela fez foi essa. Aí eu falei assim, é bom respirar assim, né? Então, é bonito ver a reverberação, sabe? Uma coisa que eu acho incrível da Eva é que todos os vídeos que eu ouvi dela ensinando as mulheres a massagem a agir o bebê, ela nunca tocou o bebê. Ela está do lado ou com uma boneca ou falando para a mãe como fazer porque ela diz, é seu filho, né? O ritmo de comunicação é de vocês. E aí, a mãe fala, mas eu não sei, mas ela, vai aprender, né? Tem que fazer assim, passa a mão assim, o jeito que você vai passar a mão é outro jeito. Então, ela empodera muito a mulher do vínculo dela. E eu tomo esse cuidado também, sabe? De quando é uma massagem de pai, mamãe, fazendo um bebê, eu levo sempre meus bonecos e ela faz no filho dela. Eu faço nela e ela faz o vínculo dela, né? Porque eu acho que isso dá um empoderamento daquela coisa da mãe de ter que saber tudo, né? e você vai ter uma comunicação verbal, primitiva, só para a nossa primeira linguagem. Amém.